Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar do mês de ave, que é o quinto mês do calendário bíblico. O mês de ave, ele é muito importante, pois ele marca um período onde o povo de Deus precisa se alinhar para receber a bênção do Senhor. Pois aqueles que estão longe do alinhamento profético, esse sim ele perderá a chance de resgatar a restituição para a sua vida. Você, meu amado, se você está aqui comigo, é porque você quer vivenciar as maravilhas de Deus, você quer conhecer mais e mais da palavra de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo e aprenda segredos proféticos do mês de ave. Se você é novo e ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like clicando em gostei. Vamos continuar nesse vídeo crendo que o conhecimento, ele traz recursos proféticos para as nossas mãos. Aprender da palavra de Deus traz enriquecimento. Continue comigo até o final desse vídeo. Chegamos a mais um mês profético. Chegamos ao mês de ave. Esse mês é um período que o leão rugiu. A palavra de Deus diz em Amoz 3.8 assim, O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano falou, quem não profetizará? O mês hebraico, ave, é o quinto mês dos doze meses do calendário judaico. O nome ave significa literalmente pai. Ave, ave, vem de uma raiz que significa querer ou desejar. Aquilo que você desejar nesse mês virá sobre as suas mãos. A Bíblia diz que aquele que amou a maldição, a maldição vem em nossas mãos. Mas aquele que não quer a maldição, a maldição se afasta. Esse mês, ele é interessantíssimo, porque aquilo que você desejar virá na palma das suas mãos. Nós temos que obedecer a voz do Senhor e se alinhar para atrair as bênçãos sobre as nossas vidas. Esse mês, o mês de ave, também é conhecido como o ponto baixo do calendário judaico. O nono dia, dia 9 de ave, ocorreu quando o povo de Israel decidiu aceitar a mensagem negativa dos dez espias que se recusou a entrar na terra prometida. Essa data também foi marcada pela destruição do primeiro e do segundo templo em Jerusalém. Meu querido, minha querida, o povo decidiu aceitar, a Bíblia vai dizer que decidiu aceitar o que os espias trouxeram de notícia da terra que Deus prometeu para o povo. Meu querido, minha querida, você tem que entender que quando Deus te faz uma promessa, quando Deus diz algo para você, você tem que confiar, você tem que exercer a Bíblia, que é a confiança plena em Deus. Para a bênção do eterno manifestar sobre a sua vida e você vivenciar a bênção, você desfrutar dos frutos que haverá na terra prometida. Uma terra que Deus já preparou para você. Existem fatos históricos que ocorreram no dia 9 de ave. Eu vou dizer para você, alguns, que é muito interessante você entender do ponto histórico para você utilizar como proteção para a tua vida. Pois quando você conhece, você aplica na tua vida, você traz a proteção divina para dentro do teu lar, para a sua família e para os seus negócios. No dia 9 de ave, no ano 587 a.C., os exércitos babilônicos destruíram o Templo de Salomão. Também dia 9 de ave, 70 anos depois de Cristo, os romanos destruíram o Segundo Templo. Olha para você ver. O Primeiro Templo e o Segundo Templo foram destruídos nessa data. Nessa data marcada por destruição, onde aqueles que estão longe da presença de Deus fazem de tudo para destruir o local de onde você está sendo alimentado. Alimentado profeticamente, onde a presença de Deus inunda para te levar a vivenciar as maravilhas de Deus. Dia 9 de ave, é um dia onde nós temos que afligir a nossa alma e dizer para Deus, Senhor, eu preciso da tua presença. Não afaste de mim o teu poder. Eu quero continuar caminhando dentro da minha família profética. Eu quero vivenciar as tuas maravilhas. Quando você busca a presença de Deus e aflige a sua alma, fazendo jejum, adorando a Deus no físico, no emocional, no financeiro e espiritual, você dá uma chacoalhada no mundo espiritual e os anjos do Senhor se posicionam para guardar a tua vida. E na sua vida não chega destruição nenhuma. Chega o quê? Chega a paz do Todo-Poderoso. No dia 9 de ave, no ano 135 depois de Cristo, teve também a derrota final dos judeus por Roma. No ano de 1095 depois de Cristo, também no dia 9 de ave, é lançada a primeira cruzada, matando milhares de judeus. Também no dia 9 de ave, no ano 1290 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Inglaterra. No dia 9 de ave, no ano 1492 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Espanha. Também no dia 9 de ave, no ano de 1942 depois de Cristo, os judeus foram deportados do gueto de Varsóia para o campo de extermínio. Meu Deus! No dia 9 de ave, ele é marcado por um tempo onde o inimigo tenta derrubar o povo de Deus, trazendo o povo de Deus a viver um tempo de destruição. Por isso que é importante você estar alinhado com o Todo-Poderoso e exercer no mundo espiritual a autoridade para bloquear toda a seta do maligno. Todo o acontecimento, ele tem um princípio, ele tem uma origem e nada é por coincidência. Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu no dia 9 de ave? O nono dia de ave foi a data do pecado de incredulidade de Israel em Cádiz, Barneia. Deus tirou Israel do Egito por seu poder, demonstrando a sua autoridade. Mostrando a sua videlidade no deserto, ensinou no monte Sinai e revelou a sua glória. Ele finalmente os conduziu até a fronteira da terra prometida em Cádiz, Barneia. Os espias foram e trouxeram a mostra dos frutos da terra e disseram, essa terra é linda e muito fértil, assim como Deus prometeu. Mas os dez espias acrescentaram, presta bem atenção, olha o que os dez espias disseram para o povo. Eles falaram, ó, lá tem muito, 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 muita colheita. Lá tem uvas que precisam ser carregadas por dois homens de tão grandes. Porém, não temos poder para tomar a terra. Dois espias deram um relatório minoritário. Deus pode colocar a terra em nossas mãos, como sempre acontece. Havia uma voz de fé e uma voz de incredulidade. Preste bem atenção. Doze espias, dez voltaram dizendo, ó, lá tem coisa boa, mas nós não teremos condições de dominar aquela terra. Dez espias trouxeram palavras de derrota, trouxeram palavras de incredulidade. Apenas dois. A minoria disse, ó, lá é bom. Lá nós vamos conquistar, porque o que Deus prometeu, nós vamos receber. Apenas dois exerceram a fé. Apenas dois exerceram a bitarron. Os outros dez fizeram o quê? Lashun hará. Trouxeram palavras negativas e assim, queridos. Foi decretado a incredulidade do povo. Por isso que nós temos que obedecer e exercer uma fé, confiando em Deus a todo momento. Devemos sempre estar vigilante com os portais proféticos, para avançar sempre em aspecto divino para agradar a Deus. O povo de Deus, em muitas ocasiões, escolheu ouvir a voz da incredulidade. Assim, o mês de ave foi originalmente planejado para ser um mês em que Israel entrasse na terra prometida. O plano de Deus era que todo o mês de ave fosse um mês de celebração da sua bondade. E Deus tinha criado um mês para celebrar a bênção, para celebrar a promessa. Mas, em vez do povo acreditar em Deus, as pessoas acreditaram na descrença e fizeram sempre uma confirmação negativa. Eles disseram, o inimigo é muito forte para nós, todos nós morreremos. Olha, queridos, preste atenção. Uma palavra negativa, lançada pelos espias, paralisaram a coragem do povo. Você sabia que uma palavra profética pode ser uma palavra para levantar uma pessoa ou para deixar a pessoa mais e mais prostrada? A palavra lançada não volta. Então, tudo o que você falar, tudo aquilo que você proferir, vai trazer bênção ou maldição. Então, nós temos que ter cuidado para falar e dirigir uma palavra. Por isso, eu sempre falo, fale com amor, fale com confiança, creia em Deus, demonstre paz, demonstre luz para todos que estão em sua volta. O mais interessante, eles provaram do fruto da terra. Eles viram que a terra era boa. Eles viram que ali seria uma terra de produtividade. Mas, eles quiseram acreditar na incredulidade. Eles quiseram acreditar na destruição. Eles não ouviram o comando profético. Eles não ouviram a voz do profeta. Eles não ouviram a voz de Deus. Eles deram ouvido a quê? A incredulidade. E assim, meu amado, minha querida, todos os anos, no dia 9 de ave, Israel descobre que seus inimigos são fortes demais para eles. E eles querem o quê? Morrer. Eles não querem enfrentar a batalha. Em Hebreus 4, versículo 1 e 2, diz assim, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois, as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha que incrível. Eles enxergaram a terra. Eles provaram do fruto da terra, mas deixaram o medo florescer dentro da-lo. O medo, ele só serve para uma coisa, para paralisar a promessa de Deus. Muitos pecaram. Muitos têm medo de ser ousado diante de Deus por causa do medo. O medo, ele só serve para paralisar a promessa de Deus. Então, não tenha medo. Não use de incredulidade. Use de ousadia. Exerça a pitarrom para que a bênção do Eterno venha sobre a tua vida e sobre a sua geração. Por causa da incredulidade do povo, o mês de Abra, ele se tornou um luto. Por isso que, no dia 9 de Abra, temos que afligir a nossa alma. Pedindo a Deus o perdão, pedindo a Deus a reconstrução. Por causa do medo, por causa da incredulidade, o povo pereceu. Israel passou 40 anos no deserto. No final desse período, Deus, em sua graça, deu a eles uma segunda chance de entrar. Preste bem atenção. Deus é um Deus que lhe dá segunda chance para aqueles que querem a segunda chance. Aqueles que querem vivenciar a promessa de Deus, Deus vai dar a segunda chance. E se você está nesse vídeo, Deus quer dar uma nova chance para você. Para você resgatar o tempo perdido, para você alinhar a sua vida diante do altar, para você exercer a confiança no Todo-Poderoso. Para você exercer a confiança no nosso Deus e exercer a Bita Rom. Para você se arrepender e receber essa segunda chance, você precisa verdadeiramente se arrepender do pecado. Portanto, a cada ano, o ciclo retorna e a janela de destruição se abre novamente. Por isso é importante você se arrepender e não voltar a fazer os mesmos atos, exercer os mesmos pecados. Você não pode se arrepender dos seus pecados do passado e continuar a fazendo. A cada ano, o ciclo retorna e a janela de destruição se abre novamente. Se você não se arrepender dos pecados do passado, Satanás pode devolver a maldição desse pecado para você e a porta da destruição permanecerá. Por isso que é importante se arrepender verdadeiramente e aliançar com Deus. A maneira de saber que você está realmente arrependido é não repetir o pecado novamente. Isso é simples. Para você saber que você está arrependido 100%, é fácil. É só olhar para você e dizer realmente estou exercendo a Bita Rom. Eu sou um adorador por excelência. Eu adoro a Deus no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Quando você adora a Deus acima de todas as coisas, realmente você se arrependeu de todos os pecados. E você quer viver a promessa de Deus. Não é assim, meu amado? Se você quer viver as promessas de Deus, escreva nos comentários. Eu quero viver as promessas de Deus. Aleluia! Isso aqui é um fato muito importante e você precisa entender. Quando Jesus veio, quando Jesus desceu como um homem aqui na terra, Jesus veio em Israel e o pecado novamente aconteceu. Os judeus disseram que quando Jesus apareceu, eles queriam provar do fruto para saber se era verdadeiro, que ele era mesmo o Messias. Eles ouviram as suas palavras e viram os seus milagres, mas eles novamente se voltaram para a incredulidade e se recusaram a aceitar Jesus como o Messias, o Salvador. Mas a palavra nos garante que um dia Israel se converterá e acreditará que Jesus, Yeshua Hamashia, é o nosso Messias, o nosso Salvador. Como o Israel, nos dias de Josué, as gerações futuras entrarão na promessa e quando o fizerem, a maldição será finalmente quebrada no dia 9 de ave. Deus ainda quer que o mês de ave esteja um mês de bênção e celebração, onde nós vamos comemorar a bondade de Deus. Pois será um povo obediente a voz do Senhor, será um povo que aproveita os portais proféticos em adoração e não mede esforço para adorar a Deus nos quatro níveis. Você sabia que o mês de ave também é o mês de escolha? A escolha não está na mão do profeta, do pastor, do seu líder, não. A escolha está em suas mãos. Você pode escolher ou aceitar a bênção ou a maldição. Você pode escolher acreditar na promessa de Deus ou pode escolher não acreditar. Você pode seguir rumo à sua promessa exercendo a fé ou não exercendo a fé. O mês de ave também é o mês de Simeão. Ele teve problemas, mas Simeão tem o poder de redentor. Você faz parte de uma herança. Você é cristão. Você é comprado pelo sangue de Cristo. Você está enraizado na aliança de Abraão. Através do sangue de Yeshua Hamashia, você foi reconciliado, mas o diabo tentará ativar esses padrões malignos e manifestá-lo. Se você tem instabilidade emocional, se você não consegue ficar alinhado, você tem medo de avançar, você precisa de uma disciplina espiritual. Você precisa evitar, evitar certas situações que possam te trazer medo para evitar essas situações, você precisa se alinhar. Você precisa entrar em oração, você precisa jejuar, você precisa lutar com as armas certas para que a bênção estabeleça em sua vida. Quando Satanás foi expulso do céu, quando Satanás foi lançado para fora do campo espiritual de bênção, ele foi expulso por causa da inclinidade que era encontrado nele. Portanto, toda vez que concordamos com ele, uma raiz é gerada. O medo é lançado por Satanás, a aflição, a angústia, a incerteza. Então, quando nós temos ouvidos a incredulidade, nós lançamos uma faísca nessa raiz, na raiz de incredulidade. portanto, devemos lidar com as raízes em nossas gerações. É também a razão pela qual Deus lidará com você ao longo do ano, lhe dará oportunidades para você se arrepender e se alinhar, para viver uma vida de libertação. Ele sempre pode te libertar de medos, mas você tem que escolher ser livre. O mês viável é para ouvir e compreender. Você tem que decidir decidir o que ouviu e fazer exercer a palavra que você aprendeu no decorrer desse mês. O mês de ave é importante para você saber o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. O mês de ave, o inimigo tenta lançar setas para te colocar para baixo. O inimigo sempre vai falar que não vai dar certo, o inimigo sempre vai colocar travas para que você não avance. No mês de ave tem um mistério muito grandioso, é o mistério da gravidez e começa a se mover o que? Na terra. Você sabe o que é gravidez? A gravidez é a condição de gerar. No mês de ave, aquilo que estava morto, aquilo que estava fechado, a madre que estava fechada, ela começa a gerar, ela começa a vivenciar as maravilhas quando você está alinhado com Deus e quando você não dá ouvidos às acusações, às palavras e às setas do maligno. Por que que diz que no mês de ave existe o mistério da gravidez? Você já viu uma mulher grave? Ela pode esconder a gravidez por um determinado tempo, mas chegará o momento em que ela começará a aparecer. O que começará a aparecer? A barriga. ela experimentará a vida dessa gravidez antes de seu corpo começar a revelar as mudanças físicas que estão ocorrendo. Você pode ver o processo como funciona na terra. O povo profético de Deus pode experimentar as palavras antes que ela manifeste. Também ajuda a ver como a Bíblia foi escrita para nós para nos mostrar a aliança e como funciona. Este mês é o mês que o reino avança através da parceria. Mais uma vez, tenha cuidado com as parcerias que você vai fazer durante este mês. Monitore seu alinhamento. Monitore o seu crescimento. Os hebreus associam o mês de ave a um novo nível de percepção. Este mês você estará desenvolvendo um novo nível de discernimento e resistindo conselhos de maldade. Se você olhar para trás em sua vida, você poderá identificar momentos em que pessoas lhe deram conselhos e advertências, mas você pensou que poderia ser melhor do que ninguém e não seguiu esse conselho. Não é verdade? Quantas pessoas falaram para você que não ia dar certo? Quantas pessoas não acreditaram, mas você prosseguiu porque você confiou naquilo que você estava projetando? E no decorrer do tempo você foi perdendo esse vigor e essa certeza. É isso que o inimigo faz. Ele tenta paralisar essa certeza da sua vitória e não deixe o inimigo lançar essa seta. Você pode tudo em Cristo Jesus. A Bíblia diz no Salmo 32 que ele tomará as rédeas da sua vida e dará conselhos sobre os seus olhos. No processo, se você não permite que ele trabalhe com você, então você resiste à sua liderança como um cavalo ou como uma mula que precisa ser domada. O Senhor nos dará a oportunidade de segui-lo e passar por certas coisas, mas às vezes você resiste ao falhamento que seu profeta te conduz, fazendo de você um morador, fazendo de você uma pessoa que não acredita, uma pessoa que sempre está reclamando e não aproveitando os portais proféticos. Use de sabedoria e permita que o Senhor o guie, o guie para viver maravilhas divinas. Nesse mês de ave, use as armas certas para Deus honrar você. Nesse mês de ave, use as armas certas para honrar a Deus. Preste atenção. Nesse mês de ave, use a arma certa para adorar a Deus físico, emocional, financeiro e espiritual. Nesse mês de ave, use as armas certas para honrar o teu profeta, o teu pai espiritual. Como falamos, o mês de ave tem conexão à tribo de Simeão. É importante você saber disso. Quem foi Simeão? Quem foi a tribo de Simeão? Vamos aprender mais um pouco? Isso é interessantíssimo, meu querido e minha querida. Simeão era o segundo filho de Jacob e o nome significa ouvia. Quando sua mãe lia ou deu a luz, ela expressou sua alegria dizendo que Deus lhe tinha dado um filho, um filho adicional, apesar de ser menos amada que sua irmã. No entanto, a história de Simeão é marcada por sua tendência à violência. Quando Jacob e sua família chegaram a Canaã, eles se instalaram em Siquém. Foi lá que a filha de Jacob, Dinah, foi violentada pelo filho do rei local. O príncipe queria se casar com Dinah e Jacob consentiu, mas com uma condição que todos os homens daquela cidade foram circuncisados, fizessem a circuncisão. Olha que interessante, o filho do rei, do rei local queria casar com Dinah, mas por uma condição, porque eles eram judeus e judeus fazem a circuncisão. Para casar com a filha dele, todos teriam que se circuncisar. Os homens concordaram, mas durante a fase mais dolerosa do processo de cicatrização, Simeão e seu irmão Levi invadiram a cidade e mataram todos os homens como vigança pelo ataque a Dinah. É importante notar que não há evidência de que Simeão tenha sentido qualquer remorso ou arrependimento por essas ações violentas. Essa história manchou a reputação da tribo de Simeão e contribuiu para sua dissolução e assimilação por outras tribos ao longo do tempo. Durante a conspiração dos irmãos para matar José, apenas Rubem se posicionou. É possível que Simeão também tenha tido um papel ativo nessa trama. meu Deus! Quando Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimento, José manteve Simeão como refém até que os outros irmãos retornassem com Benjamin como ele tinha exigido. Pouco antes desse incidente, os irmãos discutiram a culpa quem sentiam pelo tratamento injusto que deram a José no passado. É possível que José tenha escolhido Simeão para ser mantido como refém para testar se ele e mostraria algum sinal de arrependimento por ter participado da venda de José como escravo. No momento em que Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, ele mencionou o episódio que aconteceu em Siquém, mas não assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, determinando que Simeão e Levi teriam espalhado e disperso. Esse decreto foi cumprido de maneira curiosa com a herança da tribo de Simeão localizada inteiramente no território de Judá. Incrível, né? Os levitas, por sua vez, não tinham uma herança própria, mas receberam cidades dentro da herança de outras tribos. Tanto Simeão quanto Levi foram, de fato, espalhados e dispersos. No deserto, Simeão acampava e marchava junto com o segundo grupo de tribo, composta por Rubem, Simeão e Gás. Em Números 25, Zirim, o Simeonita, cometeu um pecado sexual com a mulher Midianita na terra de Israel. A tribo de Simeão se uniu a Judá em batalha para ajudá-lo a conquistar sua herança e, posteriormente, Judá ajudou o Simeão a tomar sua própria terra. Olha que interessante, Amado. O mês de Águia, ele demonstra destruição. no dia 9 de Águia. Olha que interessante isso. Por isso que nós temos que estar obedientes à voz do Senhor. No mês de Águia, ele fala da destruição do primeiro e do segundo tempo. Queridos, destruição do tempo. O muro das lamentações é o que sobrou do segundo tempo. Por isso que o povo judeu está lá orando e reverenciando aquele momento, aquele ambiente, porque ali é o lugar mais próximo do Santo do Santo. É por isso que quando você tiver a oportunidade em Israel, você vai entender que no muro da lamentação é o lugar mais próximo que você pode chegar ao Santo do Santo. Isso é importantíssimo. Quando você declara a dependência de Deus, você não faz parte da destruição, você não faz parte de erros, você quer a misericórdia do Senhor, pode ter certeza que o Eterno sempre entregará a bênção na palma das tuas. O mês de árvores é o mês de altos e baixos. Para os sábios judeus, para aqueles que se alinham, para aqueles que nesse mês buscam a presença de Deus, as bênçãos de Yeshua têm sobre as nossas vidas, porque é o grito do leão. Quando o leão ruge, o que ele é? Ele está tomando um território. Quem é o leão da tribo de Judá? Então, quando você está alinhado com Deus, você aflige o seu coração no mês de árvores, você busca Deus de todo o coração, você entende que o mês de árvores é um mês de arrependimento, é um mês de alinhamento, é um mês de conexão as bênçãos que Yeshua realizou vêm sobre a sua vida, pois você não faz parte da destruição, você faz parte da construção, você gritará, você vai rugir como leão para alcançar a bênção no mês de árvores. O mês de árvores é importante para aqueles que querem se alinhar e buscar mais e mais de Deus. Que Deus te abençoe. Fico muito feliz por tê-lo aqui mais um vídeo nessa nossa maratona de meses bíblicos nesse vídeo de hoje, mês de árvores. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom. Shalom.